Tudo com Estilo, oferecimento Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Espaço da Vivre Capivari, seu espaço de eventos em Campos do Jordão. E o programa Tudo com Estilo, que fala de arquitetura, decoração e construção, hoje vai no foco da nossa casa de hóspedes. Em momentos de reta final, de obras acontecendo, a especificação se faz muito importante. O arquiteto Gustavo Matins foi na Expo revestir e no estande da Eucatex, ele viu o lançamento do ripado, MDF e portas. Falando também na nossa casa de hóspedes, eu particularmente fiquei encantada na nossa visita na Vitromote. Foi lá que a gente foi consolidar o projeto do telhado e entender um pouquinho como é que é uma obra metálica. Para fechar, a gente volta no estande da Eucatex e a gente convida celebridades, influencers, gente que vive a decoração. Gustavo Matins ficou encantado. Eu acompanhei de perto as coleções de MDF no fosco, ou coleção Origens, a parte do ripado e também portas, que ali tem muita opção na Expo revestir 2023, no estande da Eucatex. O encaixe fica muito bem feito, né? O marceneiro que for fazer tem que ter o cuidado de fazer o alinhamento, o Roberto vai te falar isso, porque ele acompanhou a instalação aqui certinho de onde começa. Eu acho que ele começa daqui para cá, já para ficar no... É, eu acho que o corte tem que ser numa emenda de ripa certinho, jogar depois a diferença para os campos. E aí faz o encaixe perfeito. A minha ideia é apresentar esse produto de vocês, que é o lançamento, o ripado, mas ao mesmo tempo mesclar, fazer uma brincadeira com o mesmo painel liso. E vocês têm essa possibilidade, não tem? Esse acabamento que tem no ripado, eu vou ter ele na placa lisa também. Isso, é, também tem. A gente consegue trabalhar essa... Você tem essa mesma cor, tudo igual a isso? Mas no liso? A gente consegue trabalhar tanto no painel, quanto também no piso. E depois eu consigo no catálogo identificar quais são os outros padrões que eu tenho no ripado e no liso. E no liso, é, alguns padrões que ele acaba conciliando. Então o da porta oculta é justamente esse padrão ali. É o monte ouro. É o monte ouro, é. Então esses são os padrões que a gente vai ter ripados, que eu posso fazer a composição com liso, certo? Isso, é. Se eu tenho frejó, por exemplo, sabe se eu tenho? Frejó tem. Tenho, é. Se eu comer, eu tenho frejó. Frejó Brasil, é. Tá, que tem o ripado. Tem o ripado e tem aqui na parte do painel. Bacana. Então vai dar pra você mesclar bem, se você quiser. A brincadeira vai ser boa. É. Gustavo, aonde você vai colocar essas potas? Porque o Val é o bam, bam, bam do assunto potas. E aí ele vai te ajudar a tirar todas essas dúvidas. Agora com o quarto de ótimo ser um conceito de integração, eu acho importante a questão de privacidade no banheiro, ainda mais no quarto compartilhado. E eu sei que a porta de vocês tem essa pegada. Fora a questão da possibilidade de materiais, que a gente vai ter que brincar compondo com os cremecimentos de parede, os ripados. Nós temos as linhas que compõem junto com os outros painéis de MDF, painéis ripados. Então você consegue fazer essa composição porta batente, porta painel de MDF, porta painel ripado. E essas portas vêm prontas? Eu já escolho as ferragens, as dobradiças, vem tudo já com um kit pronto, é isso? Isso. A porta já vem usinada e a fechadura a gente não manda. Por quê? Porque normalmente o cliente gosta de esconder, é um objeto mais decorativo. A porta tem padrões frisados, tem alguns detalhes. Além desse, tem algum outro modelo? Tem, nós temos três modelos frisados e esses modelos você consegue compor com a pintura. Então, ou seja, você consegue pintar na cor que você deseja. Ele vai para o fundo, o primer e aí o cliente faz a composição de pintura de acordo com o corrente. Bem bacana. Com tanto produto aqui no Eucatex e com tanta oferta de padronagens, o grande desafio é você criar três estúdios totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E agora? Mas o que não falta é possibilidade, né? É uma grande brincadeira agora. Agora você vai te acalmar, ela é super ansiosa, não vai saber de nada. É só na hora que for instalar. Ah, tá bom. Tá bom. É assim. Eu sou cliente. E na nossa casa de hóspedes, a gente está correndo atrás de prazo. Uma obra metálica, ela dá todo um ganho em vários níveis. A gente foi atendido pelo Marcelo Navitromot, ele que é o presidente da empresa, que tem uma ligação, uma conexão incrível com o campus do Jordão, trouxe pra gente muita informação. Quantos anos tem a Vitromot? Olha, a Vitromot está desde 1960 no mercado. Eu sou a terceira geração, já indo pra quarta geração praticamente. Começamos com uma pequena serralheria e a gente foi crescendo, acompanhando o desenvolvimento da região. Aqui, a gente tem o ferro in natura. Tá. O que que acontece? O nosso processo de pintura é um processo ecológico. Ah, é? É, nós não usamos solvente. É um sistema de pintura, ela é onde a tinta é aplicada à superfície do aço, pura. O legal é que a estrutura metálica, assim, ela entrou na construção civil e que não tem mais volta. Os benefícios que a metálica proporciona num projeto te dá versatilidade, te dá industrialização na obra e design. E a metálica, ela tem um negócio muito legal, que ela consegue uma resistência com 50% do volume do concreto. O vão que ele precisaria, por exemplo, de 70 centímetros de altura num concreto pra atingir uma resistência, com a viga metálica ele economiza 50% praticamente. Nossa, que legal! Agora, fala pra mim os benefícios. A gente tá falando em prazo. Estrutura metálica ganha tempo, não é isso? Com certeza. Um projeto bem elaborado permite que você faça um projeto metálico e prefabrique a sua obra. Então... Já vai chegar pronto lá? Já vai chegar pronto. Mas vai sair daqui, já com tudo definido, fabricado. Nós vamos chegar lá e vamos montar a tua obra em 24 horas, seu telhado vai estar pronto. Mentira! De verdade! Bom, eu tô super curiosa. Tem uma história de telha também, né? Isso! A telha é uma telha termacústica, ela traz um benefício muito grande pra obra, um conforto térmico. E no Campos do Jordão nós temos um problema gravíssimo, que é a inversão térmica. De manhã tá 8 graus, na hora do almoço tá 26, às vezes até 30 graus, de tarde 5 graus. Então, essa inversão térmica é um desafio muito grande pra se fazer telhados no Campos do Jordão. E o arquiteto Gustavo Martins disse que como a casa principal é anos 40, ele quis fazer uma obra totalmente diferente. E é isso que eu tô morrendo de curiosidade, porque é uma cabana. Mas vai ficar muito legal, porque a metálica, o projeto metálico, ele é um projeto que ele serve tanto pra obras de vanguarda, como obras contemporâneas. É... E é uma combinação perfeita. Ai meu Deus, eu tô super curiosa. Não, vai ficar lindo. Ah, quero ver. E o importante é entender que nesse ano, na Expo Revestir, o estande da Eucatec, é um ex, teve visitas ilustres. A arquiteta Eveline, que é do Nordeste, Fabrício Rossi, que é um engenheiro também, super influencer. E a gente teve uma pessoa da região, que é a Natasha Pereira, que lida com muito mobiliário corporativo, também conhecendo os novos lançamentos. Eveline, você com 20 anos já na área arquiteta, descolada em Fortaleza, o que você achou da coleção 2023 Eucatec? Eu achei uma coleção super prática, que a gente realmente tem como utilizar nos projetos. Eu trabalho muito com arquitetura realmente pra o uso, pra o dia a dia do cliente real. A minha arquitetura não é uma arquitetura de exposição, de showroom, é uma arquitetura funcional. É uma arquitetura funcional. E pro residencial, principalmente, não é? Então eu vejo que os padrões que a Eucatec trouxe aqui, os ripados, o rodapé, os pisos laminados e até o porcelanato, todos eles têm assim a cara de casa gostosa, de casa aconchegante, a cara de materiais que realmente todo mundo pode usar. E trouxe ainda algo fantástico, que é a facilidade de utilização, que no caso dos ripados, né? Que a gente tem aquele desafio técnico da montagem do ripado. E os painéis ripados agora já vêm prontos. Tudo com muito estilo! Eucatec com muito estilo! Vem cá, Fabrício, o que você está achando dos lançamentos da Eucatec 2023 aqui na Revestir? Os lançamentos da Eucatec são os mais incríveis possíveis. Por quê? Vieram com ripado pronto, vieram com uma linha nova de pisos vinílicos, tanto em régua, tanto também em grandes formatos e ainda tem uma nova linha da parte de pisos laminados. Então, show de bola! Você tem uma história super bonita também, né? Hoje você é uma influência. Fala um pouquinho, rapidamente, da sua história. Eu comecei na internet em 2011, quando eu criei um site que eu coloquei o nome de pedreirão.com.br. O que eu queria? Eu queria que todas as pessoas tivessem acesso a informações de qualidade sobre construção civil. Ah, que legal! E aí, isso foi crescendo e tomando uma dimensão e aí... E agora ele é famoso! É famoso! Bom, e a gente vem aqui na Eucatec porque a gente tem profunda admiração pela marca. É o que eu falo com toda a equipe da Eucatec. Antes de eu estar aqui fazendo a cobertura e apresentando os produtos deles, eu já era fã da marca, ó, antes até, antes deles me conhecerem. Então, assim, eu sou apaixonado. Tudo com muito estilo! Tudo com muito estilo! São Paulo Expo, Eucatec com muito estilo! Faço muito projeto corporativo, estou aqui no estande da Eucatec, na Revestir, e eu adorei as novidades das divisórias. A divisória Novitá, que é o conector, deixa um espaço para você ter esse efeito aqui de separação. E aí, esse é novo? Também é novo. E eu adoro ver as novidades. Aninha, você que sabe tudo de produto, como é que é essa Novitá? É a Novitá Pro, é uma divisória residencial e comercial, uma divisória piso-teto. E o interessante dela é que ela tem junta-seca. Vamos abrir? Vamos! E tem mais novidades? Elas são cinco padrões, né? E a gente tem a Novitá Pro, que já é um lançamento, e ela é uma divisória que tem um veio no meio de alumínio, né? Alumínio escovado. E é o perfil metálico que eu falei para você, é um perfil embutido. Então, a divisória fica um centímetro aqui de diferença e fica o perfil de alumínio escovado aqui embutido. A cada dia, o nosso reality da Casa de Hóspedes, com a Fauzi Cesario Construtora, vai crescendo. E eu espero que pare de chover e que a gente tenha a nossa obra dentro do prazo. Quer ver os outros episódios? Vai lá e se inscreve no nosso canal do YouTube. Makingoff, arroba Canem Alvim no Instagram. Eu me despeço de você, agradecendo a audiência aqui na telinha da Band. Até semana que vem. Tudo com estilo. Oferecimento Vale Sul Shopping. Criando memórias juntos. Espaço da Vivre Capivari. Seu espaço de eventos em Campos do Jordão.